Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui em mais um vídeo, dessa vez estamos aqui em um cenário diferente Acho que eu nunca gravei nenhum vídeo aqui, vou gravar alguns vídeos aqui hoje No Jardim Público de Évora É um lugar de lazer onde as pessoas normalmente vêm passear Dar uma voltinha, pegar um arzinho, ver um pouquinho de natureza É bem bacana ficar aqui no centro histórico mesmo de Évora E é bem bacana, muitas pessoas vêm passear, como eu falei, trazer as crianças Então tem um laguinho, tem... Mas aqui pra baixo tem uma área onde tem joguinhos pras crianças Mas eu vou mostrar pra vocês, eu vou dar um tourzinho aqui pelo Jardim Público pra vocês E aí no próximo vídeo, tá bom? Quem sabe, aí no vídeo dessa semana ainda sai esse vídeo Mas hoje eu quero falar sobre visto de estudante aqui em Portugal De vez em quando eu recebo algumas perguntas sobre isso Eu já fiz vídeos falando sobre isso, já falei sobre visto de estudante e tudo Mas como tá vindo, graças a Deus, várias pessoas novas aqui no canal, né? Pode ser que não tenha visto alguns dos vídeos que eu já falei Sobre estudar aqui em Évora, sobre visto de estudante Eu tenho bastante vídeo sobre isso, tá? Pra quem não sabe, tô terminando meu mestrado Aqui na Universidade de Évora, em Portugal Então tô aqui nos meus últimos segundos aqui do mestrado Já quase entregando a dissertação Então eu tenho um pouquinho de experiência nisso, né? Então eu sei que tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso Então hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o visto de estudante Sobre o título de residência de estudante Você pode trabalhar? Se não pode Então vamos conversar sobre isso, tá? Primeiro de tudo Se você tem vontade de estudar aqui em Portugal Sim, é muito possível Principalmente se você é brasileiro, né? Assim como eu Portugal tem vários acordos com o Brasil Por serem nações irmãs, né? Então tem vários acordos Hoje em dia não são todas as universidades que têm a diferenciação do preço Por exemplo, na Universidade de Évora, no ano que eu vim, em 2016 Tanto o brasileiro quanto o nacional português Pagava o mesmo valor do mestrado Não da graduação, mas do mestrado Então eu ainda peguei essa fase Só que esse ano mudou Esse ano já tem uma diferenciação no preço para estrangeiro Na Universidade de Évora Outras universidades já tinham essa diferenciação A Universidade de Évora, por exemplo, mudou apenas esse ano, tá? Mas uma coisa ótima para quem quer vir aqui para Portugal Com o visto de estudante justamente por quê? Porque além de te dar a possibilidade de depois de cinco anos Tirar a nacionalidade e você ter a nacionalidade portuguesa E poder ficar aqui em Portugal ou na Europa Você também pode trabalhar, né? Essa é a dúvida de muitas pessoas, né? Porque existem vários países que você pode fazer intercâmbio Que você pode estudar, mas que você não pode trabalhar, né? As 40 horas E aqui em Portugal, sim, você pode Desde que você prove, principalmente o mestrado Graduação já acho que um pouquinho mais complicado Por conta dos horários mesmo Porque normalmente aqui a graduação, a licenciatura que eles chamam, né? São muitas horas por dia Os horários são meio espaçados Às vezes tem de manhã, às vezes tem à tarde Às vezes tem manhã e à tarde É um pouquinho mais complicado para trabalhar, sim Mas se você faz mestrado Dependendo da universidade Dependendo da sua carga horária Alguns mestrados, sim, também te dão a possibilidade de trabalhar Por conta dos horários Por exemplo, o meu eu estudava Só tive aula presencial no meu primeiro ano E eram apenas dois dias na semana, tá? Mas, sim, você tem a possibilidade Então, o que você tem que fazer? Primeiro você tem que aplicar Por exemplo, para o mestrado Eu vou falar mais para o mestrado que é a minha experiência, né? Para a graduação, sim, você também pode entrar com a nota do Enem Já tem vídeo aqui no canal Vou deixar tagueado Então, tem a possibilidade de você entrar com a nota do Enem Mas se você quiser fazer mestrado É só na época lá da inscrição Você entrar na sua universidade E seguir lá as instruções É muito fácil, tá? Não tem nenhum mistério Também já tem um vídeo aqui falando Como você faz para se inscrever Então, vamos supor Você foi lá, se inscreveu Recebeu o resultado que você passou Você tem que ir depois no Consulado Português no Brasil Para poder tirar o seu visto Então, tem que levar aquela série de documentos E tirar o seu visto de estudante Depois que você tirou o seu visto de estudante Aí, sim, você pode comprar a sua passagem E vir para Portugal Seu visto de estudante dura até quatro meses Chegando aqui, você precisa ir para o CEF Que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras aqui em Portugal É ele que vai cuidar do seu título de residência Que é a autorização que você tem para morar aqui em Portugal Que normalmente dura um ano, tá? Então, você vem aqui Você tira esse título de residência Você vai ter aí a sua residência por ano, tá? Nesse meio tempo, você pode sim conseguir um trabalho Você tem que conseguir um contrato de trabalho E depois ir lá no CEF para dizer Que você tem um contrato de trabalho Que você quer autorização para trabalhar Então, eles vão te dar uma autorização para trabalhar A partir daí, sim, você pode se inscrever lá na Segurança Social E tudo mais E trabalhar legalmente aqui em Portugal, tá bom? Depois de terminar esse seu ano de visto Se você ainda estiver estudando Você pode renovar mais uma vez para estudo, tá bom? Ah, Natália, mas eu acabei o estudo Já acabei os dois anos, por exemplo Eu posso continuar renovando? Posso continuar em Portugal? O que eu faço? Sim, você pode renovar sim Não mais como estudante Porque você terminou o seu estudo A não ser que você pegue e comece um doutoramento Um doutorado Mas, se não, você pode renovar sim Com o visto de trabalho Então, se você continuar no seu trabalho Se você levar o contrato de trabalho E mais alguns documentos que eles exigem E aí você tira o contrato de trabalho Então, tem como você continuar em Portugal sim Depois que terminar o estudo Eu acho tranquilo que venha como estudante Por conta disso Porque já tem o título de residência Desses dois anos E depois é só renovar para trabalho Mas também quem quiser vir para trabalho Deixa que consiga também Os documentos antes No Brasil Pode também já aplicar diretamente Para o visto de trabalho no Brasil E vir para cá Para tirar apenas a residência, tá bom? Então é isso, gente Acho que tirei um pouquinho da dúvida de vocês Se você vier com o visto de estudante Sim, você pode trabalhar até as 40 horas Desde que não atrapalhe aí O seu estudo, né? Isso que eles exigem Tem muitas pessoas que tem dúvida, né? São 20 horas ou 40 horas Eu entrei em contato com o SEF Pelo menos o SEF aqui da minha cidade E o que disseram foi Você pode trabalhar 40 horas Desde que não atrapalhe o seu mestrado Principalmente no seu segundo ano No meu caso No meu segundo ano não era presencial Não tinha problema nenhum Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje Se você tiver alguma dúvida ainda Sobre esse assunto Deixa aqui embaixo Que eu te respondo, tá? Não deixa de deixar aí o seu like Se inscrever também no canal Se ainda não é inscrito Temos vários temas aqui Sobre morar em Portugal Sobre morar na Europa Sobre viagens e tudo mais E se você é novo por aqui Seja bem-vindo Tá bom? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchauzinho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho